E aí galera, beleza? Estamos aqui de novo com mais um vídeo da nossa série de games antigos. Estamos aqui com dois acessórios e três jogos do Dreamcast, um videogame que revolucionou a era dos games. Como vocês podem ver, a nossa câmera aí, Thiago, está filmando aqui o nosso querido tapete de dança enorme, galera. Só para vocês terem uma ideia, essa cama aqui, ela é enorme, ela tem tipo, é dois metros e dez de comprimento. E ele tem dois desse e os dois cobre tudo a cama aqui. E aqui galera, aqui está a setinha aqui, ó, todas essas setas aqui todas bonitinhas aqui. O X, o O, o Start e o plug dele e o fio bem grande. É, aqui estão os dois jogos de dança originais. Vamos abrir o Dance Revolution 2... Será que é como é que fala isso aqui, galera? Dois End Mix. Dance, Dance Revolution 2 End Mix. Dreamcast Edition. Ai, cara, calma que eu tô até a fita de abrir aqui, galera. Eu não quero, porque é aberto aqui, porque isso aqui é cara demais. Vamos mostrar primeiro aqui o Unicart. Aqui está o Unicart dele, o nome do jogo, a marca que fez o jogo. Konami. Konami agora, hoje em dia, essa marca faz jogos de futebol. Inclusive, a Konami também lançou para o Play 2 no tapete de dança e para o Playstation 3 também. Todos com o mesmo jogo, o Dance Dance Revolution. Aqui está o índice dele. Um texto aqui para o japonês, os controles. Beleza? Aqui está uma coisa, galera, tá bom? Aqui está o desenho do tapete. Está falando aqui o que... As funções de cada tecla que você aperta. Galera, olha isso aqui. Olha o que é bom aqui. Olha aqui. Vou mostrar aqui, cara. Olha aqui. Para você ter uma ideia, você dobra aqui. Não tem nada aqui, galera. Não tem nada que você pode apertar aqui. Você já duro, galera. É muito. Não tem nada. É tipo... Uma boa tecnologia. É, uma boa tecnologia para a Play 2. Só que hoje em dia tem mais tecnologias, mas são melhores. Só que antigamente o dele era top. Imagina vocês daí. Você era rico. Olha lá, galera. É... Ele já furiou, eu acho, que um desses daqui tem 75 páginas. Ele tem 78, sei lá. E essas coisinhas aqui muito loucas. Todos os teclecos. Isso daqui é do jogo mesmo. É todo jogo japonês, tinha aquela coisinha chata ali do canto. Esse aqui é mais legal. Esse jogo é mais bonito. É, tem esse daqui, acho que é um... É um telefonezinho? É um código. É um código mesmo. Ah. É um código. Funinho. E dá o controle dele, do Dreamcast. O controle tem uma pegada boa. Tá bom? Quem tem aí sabe do que eu tô falando. Como vocês sabem, galera. O Dreamcast japonês foi o melhor Dreamcast a ser lançado até hoje. Aqui tá o Super Mega Blaster mídia dele. Aqui, ó. Que louco. Peraí, galera. Ó, aqui é ele. Tá aqui a mesma coisa dos outros jogos aí que a gente tinha apresentado já. A marca, Konami. E a mídia dele é GD-ROM. Que é impossível de se copiar somente com um programa muito, 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 muito bom. Vamos agora com a versão, é... Uma outra versão. Sei lá como é que faz aqui. Essa daí é a Dreamcast Edition. Club Verso. Que é uma versão mais... Mais nova. É, mais nova, sei lá, mais completa. Ai, caramba. Calma aí que eu descero aqui, galera. Vamos mostrar aqui o outro encarte. Mais coisa ainda aqui dentro. Ó. Tem o guia. O índice dele. Controle também, que nem no outro. Aqui, é tudo a mesma coisa, galera. Só muda algumas... Algumas funções dele, tá bom? É a mesma coisa aqui. Só muda o manualzinho. Eu acho que o código muda. É, muda também o código, ó. Acho que ninguém mais vai ver esse código aqui, pelo amor de Deus. Que nem... Quase ninguém nesse jogo aqui. Né, cara? É difícil de achar, né? Verada assim é difícil de achar esse jogo aqui, galera. Quem tem, nunca vende. Agora a gente vai tá mostrando... Ó. O... O jogo aqui é muito louco. Espere aí rapidão. The House of the Dead. Ó. Aqui tá a capinha dele. Aqui também tá escrito Dance, Dance, Revolution. Dance, Dance e Revolution. Aqui também tá o outro Super Mega Basset. Cerezinho da... Como sempre, a Sega japonês capricha muito bem nos negócios. Agora o jogo muito bom do Dreamcast. Revolucionário. Que hoje se jogam nos shoppings. De todo o Brasil e também no Japão. The House of Dead 2. Tá o zumbi que dá muito medo. Vem aí. Pra ele. Vamos abrir aqui também. Tá escrito aqui também, ó. The House of Dead 2. Vamos ver o... O... Super de polietinho. Esse daqui que tem 70 e pouca parte? Não, é do Sega GT. Ah, é. Tem um outro aí, sei que vocês querem ver também. Aqui, ó. O encarte dele é bem legal. Também tá a galera aqui. É sempre os encartes japoneses são bem coloridos. Os gráficos aqui... Os americanos eram preto e branco. Os desenhos aqui são bem legais aqui mesmo. O gráfico aqui, galera. O gráfico é bem... Muito bom, o gráfico. A arminha aqui, você pode usar o... Vibrador nele. Quando você dava o tiro, acho que vibrava. Lembrando, galera. Sempre a arma do Dreamcast. Só funciona em consoles japoneses. E vinha também com esse CD aqui junto. Nunca vinha separado a arma do Dreamcast. Aqui, ó. É só um arcade, né? É o Super do Mega Blaster. Quando ele é que esse cara tá filmando aqui, ele quer comprar. Quer achar pra comprar, pra jogar esse joguinho. Muito louco. Aqui tá o... Desenho aqui do controle dele. Do dia. A arminha aqui que a gente vai mostrar. Umas... Umas fotos aqui do... Do jogo. E tem um monte de outras coisas aqui, galera. Tá bom? Um monte. Pra não sair, tem um monte de coisa. É... Aqui eu acho que tem um código também. Aqui, ó, galera. Tá aqui o código também. Bem... Bem... A arminha... Aqui ficava o vivador. Bem, fala pra não. Espera aí. Pô, eu falo esse negócio. Bem, a arma é pequena. Leve. E... É mais bonita do que as armas antigas... Atualmente. Tipo, do... Do Play 3. Eu acho mais legal essa arminha aqui. Parece que o videogame antigo. Ela é bonita. Então, quem tem... Sei lá. Deve saber. Eu vou mostrar aqui pro pessoal que é original, né? Não sei se vai dar pra ver aqui. Esse aqui, galera, ó. Quer ver? Esse aqui. Sega... É... Sega Enterprise LTD Made in Japan. É japa? Isso. E aqui o nome do... Recast mesmo. É o nome dele, galera. Esse aqui é um adesivo. Os comandos, né? Pra você não precisar ficar pegando o controle e mudando. Então, era só você... Né? Vim aqui, opções. Aqui o B, ó. Aqui você carregava. Aqui é o start. É, aqui é o... O gatilho. Laranja, como vocês já sabem. É o símbolo do console. Ele é laranja de alguns. O fio dela é o mesmo plug. De todos os acessórios dele. O fio é bem grande. Aqui você podia pôr um... Vibrador, ou sei lá outras coisas, sabe? Podia pôr de... Memory card também. Vou mostrar aqui o meu acessório aqui, galera. Aqui eu não tava... É... Pretendendo mostrar. É, pretendendo mostrar. Mas a gente vai mostrar. Bem, quem sabe... Não mostra, pelo amor de Deus. Porcaria de coisa. Não mostra. Quem sabe, sabe o que que é isso aqui. Então, vou mostrar. Ó. Isso aqui é o... Microfone do Dreamcast. O headset. É, é o headset. É simples, tá, galera? É só um... Microfone... Ah... Plugue a placa. É, encaixava no controle mesmo, né? Microfone aqui, ó. E você jogava online e conversava com seus amigos. Online. Então, galera. Foi isso hoje, tá? Então tá, galera. É... Falou e... Gloss. Gloss.